Olá, eu sou a Andrea Quintão, obrigada por estar aqui no meu canal. Se você estiver aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva e dê um like nesse vídeo. Quero convidar você a aumentar o volume, abrir o coração, deixar a mente livre e ouvir esse áudio transformador do livro Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Introdução, parte 5 O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar. E essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora. É a intuição, a evidência. É a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos. Ela deixa em seu rastro, no terreno da alma da mulher, um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela é quem se enfurece diante da injustiça. Ela é a que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos. E a procura dela que saímos de casa. É a procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. É a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. É a mente que nos concebe. Nós somos os seus pensamentos. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir o nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores, que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós, numa fila, e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge atrás da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono. Ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive da poesia, da percussão e do canto. Vive de seminimas e apogiaturas. Numa cantata, numa cestina e nos blues. Ela é um momento imediatamente anterior àquele em que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num lugar distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências. Uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável, numem feminino. Nossa existência é paralela a dela. Nossas experiências internas e externas com ela são essas provas. Somos milhares e milhões de encontros intra-psíquicos com ela. Em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios e aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas da sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas, essas são manifestações de ela ter passado por aqui. Fiz meu doutorado em psicologia etnoclínica, que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia, dando essa última ênfase ao estudo da psicologia de grupos e, em especial, de tribos. Meu pós-doutorado foi em psicologia analítica, o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana. Minha experiência pessoal como cantadora, mesemundó, poeta e artista, molda da mesma forma meu trabalho com os analisandos. Às vezes, pedem-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar para as suas naturezas selvagens. Dou uma ênfase substancial na psicologia clínica e de desenvolvimento e uso o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura, as histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos. As sensações físicas e as recordações do corpo da analisanda são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível consciente. Além disso, ensina uma forma de poderoso transe interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung. E isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore, lendas e mitos. Na maioria das vezes, conseguimos, com o tempo, descobrir o mito ou o conto de fadas condutor que contém todas as instruções de que uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro, com instruções sobre palco, personagens e os acessórios. O ofício de fazer é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para capacitar minhas pacientes, ensinando-lhes ofícios antiquíssimos das mãos, entre eles a confecção de amuletos e talismãs, sendo que eles podem ser qualquer coisa, desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo. Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria de se imaginar, o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado, pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas e eles são os fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos, o meu assim como o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos, todos esses representam a criação de algo. E esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão, portanto, seguem-se histórias que elucidam o relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nessa obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Terminamos por aqui nossa leitura de hoje. Espero que você esteja acompanhando essa sequência do livro Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e arquétipos da mulher selvagem. E que esse audiobook venha fazer a diferença na sua vida. Te espero no próximo vídeo. Se você não deu um like, dá um like, aperta para seguir e vem comigo nessa viagem por níveis transformadores. Até a próxima.